Salve galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo, então já deixa o like, também se inscreve no canal, mais um giro de notícias, vamos começar falando aqui por Vanderlei Silva, o que que aconteceu com o Vanderlei Silva, ele que estava tentando uma luta aí no Burn Knuckle FC contra o Mike Tyson, parece que não vai rolar, o Tyson não aceitou aí essa oferta, mas o Vanderlei Silva, ele mora em Curitiba, aqui no Paraná, pertinho aqui da minha cidade, ele gosta muito aí de fazer suas pedaladas todos os dias, o que que aconteceu com ele? Olha só essa foto aí, simplesmente o cachorro louco, ele foi atropelado hein cara, ele acabou sendo atropelado aí por um veículo, caiu de cara aí no chão, acabou ralando ali o rosto, ele acabou dando uma entrevista para o blog direto para o octógono, onde ele acabou falando um pouco aí desse tomba, ele fala lá nessa entrevista, que ele estava meio distraído, ele não sabe se ele furou o sinal vermelho, ou se foi o carro que acabou furando o sinal vermelho, e acabou atropelando ele, mas está tudo ok aí com o Vanderlei, já está se recuperando. Quero dizer para todo mundo que estou bem, machuquei um pouco, mas nada demais, né, quebrei o pé também, mas aqui já passou, meu beijinho não passou, não é nada demais. E foi só um susto realmente aí, para o cachorro louco. Segundo a notícia do vídeo, Aljamã Sterling, ele que luta neste sábado, UFC 2 e 50... O UFC 250, ele pega o Corey Sanhagen num lutão do card principal, ele falou um pouco agora sobre essa disputa de cinturão que foi colocado José Aldo contra Peter Ian, ele acabou, ó, descendo além a ele, não gostou nem um pouco da escolha do Aldo para essa disputa, e criticou o brasileiro e também o UFC, olha só. Abre aspas, agora que temos um pouco mais de claridade com a saída de Serrudo. Espero que essa seja a última luta de palhaços com Ian e Aldo. E a gente comece a colocar caras que estão ganhando lutas, não colocar caras para lutar pelo título, porque sentiram que ele ganhou a luta. O que importa são os três juízes, a opinião dos outros não importa. Do Dana White, também não. Fecha aspas. Foi o que colocou aqui, então, o Corey Sanhagen, que não gostou aí do Aldo pegar agora o Peter Ian. Para quem não lembra, Aldo perdeu a última luta para o Marlon Moraes, foi apertadíssima, luta muito difícil de você pontuar. Mas, na opinião dos juízes, ele saiu derrotado ali por decisão dividida. Então, isso que ele falou aqui, o Sterling, que o que vale é a opinião dos juízes. O Sterling, ele tem, sim, um pouco de razão, realmente. Ele falou também do Dana White aqui, que não importa muito o que o Dana White pensa, porque o Dana White, ele viu vitória do Aldo, e esse title shot que o Aldo está recebendo agora é meio que um prêmio de consolação, porque, segundo o Dana White, ele foi prejudicado lá na luta com o Marlon. Eu discordo completamente, já falei isso lá no vídeo de resultados. Para mim, aquela luta ali, o Marlon Moraes, eu coloquei vitória para ele, uma vitória apertada, mas marquei, sim, vitória do Marlon Moraes. Mas é o tipo de luta, cara, que você não pode reclamar aqui de garfo, de roubo, porque é aqui, é luta apertada, é luta difícil, é um combate difícil de você pontuar. Sobre essa questão aqui do Sterling, criticando aí o fato do Aldo ter sido escolhido, o Aldo não tem culpa nenhuma, filhão. O Aldo não tem culpa nenhuma, se oferecer o title shot para o Aldo, está certo ele aí de pegar essa vaga. Mas é claro que a justiça não está sendo feita quando a questão é o ranking. E eu espero realmente que isso que o Sterling falou aqui aconteça, que agora o ranking comece a ser seguido mais vezes aqui na divisão, porque o peso galo hoje está muito bom, cara. Tem o próprio Sterling, tem o Sam Hagen, que são lutadores que num futuro próximo podem também estar lutando ali com o Peter Ian ou com o Aldo pelo cinturão. O Serrudo ainda pode voltar, então a categoria está muito boa. Tem o Marlon Moraes também por ali, então é uma divisão fortíssima, cara. E o ranking tem que ser seguido sempre. Mas agora a chance é do Aldo, vamos torcer para ele trazer aí esse cinturão. Próxima notícia, vamos falar um pouquinho agora desse carinha aí que está aparecendo a foto, Marlon Moraes. Ele acabou comentando um pouco aí sobre sua próxima luta e acabou desafiando esse cara aí, Dominic Cruz. Olha só o que o Marlon Moraes falou, abre aspas. Eu tenho muito respeito pelo Dominic, na minha opinião ele é um dos melhores de todos os tempos. O momento é perfeito, ele acabou de perder em uma luta pelo cinturão. Todos querem enfrentá-lo. Eu pensei que eles o colocariam para enfrentar o Aldo, mas ele está sem adversário e disse que não quer se aposentar, fecha aspas. Foi o que falou aqui então o Marlon Moraes. Então o Marlon Moraes quer enfrentar o Dominic Cruz, eu acho que é uma luta justíssima. Se a gente pegar o fato aí do Dominic Cruz ter acabado de disputar o cinturão, o nome que ele tem dentro do UFC. Como não tem também muitas lutas ali no topo da divisão, hoje a maior parte dos adversários ou o Marlon já lutou ou tem luta casada, eu acho que cairia bem para ele enfrentar o Dominic Cruz. O Cruz estava lutando bem ali contra o Serrudo, principalmente do segundo round, mas aí acabou tomando ali uma ajoelhada, foi a nocaute. Então seria uma luta muito boa e eu gostaria sim de ver esse combate. Próxima notícia aí que eu quero comentar um pouquinho, esse carinha aí que está aparecendo a foto, Colby Covington, ele criticou esse outro carinha aí, Tyron Woodley. Olha só o que o Colbyton falou para o Woodley logo após a luta aí do último sábado, onde o Woodley foi praticamente dominado aí pelo Durinho, abre aspas. Abre aspas, eu sabia que o Woodley estava acabado, sabia que estava lutando apenas pelo pagamento. Você viu na última luta dele contra o Kamaru Usman, não existe mais vontade nele, ele faliu há alguns anos quando foi a última vez que esse cara ganhou um round. Três ou quatro anos, foi o que perguntou aqui então o Colbyton, que falou também que quer essa luta ainda, que quer dar uma coça aí no Tyron Woodley. Aí o Woodley meio que viu essas declarações aqui dele, e falou que aceita lutar com o Woodley, falou que inclusive já foi contactado aí pelo UFC, e que deu positivo para fazer essa luta. Eles do UFC me ofereceram essa luta, eu disse que estou dentro, quero dizer, não quero falar do Colby, porque ele é um ator. É um pouco engraçado de ver, no fim das contas, ele recusou me enfrentar umas cinco ou seis vezes. Acho que depois de perder duas lutas seguidas, ele deve aceitar, fecha aspas, foi o que falou aqui então o Woodley, dizendo que pelo menos umas cinco ou seis lutas, foram oferecidas para ele aí contra o Colbyton, e o Colbyton recusou, e ele aceitou a luta. Então, vamos aguardar para ver o que acontece aí, para o Tyron Woodley, o ideal para ele, na minha opinião, aí seria pegar uma luta com alguém mais atrás ali do ranking, para ele também ganhar um pouco de confiança, fazer uma ou duas vitórias, para voltar a pegar um Colby Colby, da vida aí que o Colbyton, querendo ou não, mesmo ele sendo um babaca, falando muita besteira, ele é um excelente lutador, e na minha opinião, num futuro confronto entre os dois, eu acho que eu colocaria o favoritismo aqui, para o Colbyton, por incrível que pareça. Mas enfim, deixe a opinião de vocês aí, sobre as notícias, deixe o like, amanhã sai o nosso palpitão do nocaute, com a presença dos canais de MMA, então fica ligado, clica no sininho aqui embaixo, se inscreve, para não perder o vídeo, tá bom? Grande abraço, até lá, tchau, tchau, e fui.